Ai, o paparata! Diante de uma situação como essa, é que você identifica se o homem é bem feito ou não. Mata! 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 Ai, o paparata! Ah, você vai ver! Não! Ai, o paparata! Ai, bem feito. Onde é que a gente tá vendo? O homem bem feito é assim. Nem de menos, nem de mais. É na medida. Igual o Bic Comfort 3. Três lâminas, cabeça móvel, dupla fita lubrificante e barba bem feita. Bic Comfort 3. Para o homem bem feito, barba bem feita.